Fala galera, tranquilo, beleza? Gats falando aqui com vocês. E rapaziada, é o seguinte, no vídeo de hoje aqui dentro de Odorin que eu vou mostrar pra vocês uma coisa que a galera sempre me pergunta aí, quanto que dá no melhor farm de Odorin? Quanto que a gente ganha lá? Pois é, se você tem essa curiosidade, você vai dester essa curiosidade nesse vídeo aqui. Rapaziada, runas aqui ó, tá fina de adquirir runas pra dar uma upada no bonecão? Tá ligado né? Só chamando na descrição, beleza? Tem Xbox, Playstation e PC. Então tá a fim de dar uma upada, dar uma brincada melhor, mais tranquilo dentro do game, é só chamar na descrição. Vamos lá pra dentro do PCzinho aqui ó, que eu quero te mostrar uma parada referente a essas runinhas aqui da descrição. Vamos lá, e eu vou mostrar pra vocês o farm, o melhor farm, quanto que a gente ganha lá em uma hora mais ou menos. Vamos lá, vamos lá. Meu povo, é o seguinte, eu já vou mostrar pra vocês o farm aqui, tá? Nesse lugar aqui que você já conhece, mas eu vou mostrar pra vocês quanto que vocês vão ganhar farmando aqui por uma hora sem parar. Quantas runas vocês ganham, tá? Nós vamos fazer já esse teste, já já. Mas antes é o seguinte, tá ligado nessas runas que eu falei pra vocês agora há pouco, na descrição? Então, o que que tá pegando? Lá nós temos o pacote de 34 milhões, 100 milhões, 200 milhões e 500 milhões de runas. O pacote que mais sai, rapaziada, é de 34 milhões e de 100 milhões de runas. Eu estou aqui com um boneco level 6, que eu acabei de criar, por exemplo. Esses atributos são atributos de um recém-mago. Mago, mago. Criei um mago agora, você vai ter esses atributos aí. Com 34 milhões de runas, quantos level eu subo num boneco recém-criado? É isso que eu vou mostrar pra vocês aqui agora, tá? Nós vamos fazer o exemplo com 34 milhões e com 100 milhões de runas. Vocês vão ver o tanto de level que vocês sobem, tá? E aí depois eu mostro pra vocês o farm aqui por uma hora pra vocês verem, tá bom? Vamos lá. Sub nível. 34 milhões, rapaziada. Vambora. Vamos ver quantos 99 a gente consegue colocar. E se a gente consegue colocar algum 99 com 34 milhões. Nós estamos aqui com 1 milhão, tá? Conseguimos colocar a vida no 99 usando 1 milhão de runas ali. Vamos subir agora, sei lá, inteligência. Nós temos agora aqui 3 milhões, beleza? 4 milhões, 5, 6, 7. Vamos subindo. Vamos colocar 99 aqui também? Será que vai? Vai também. Nós temos ali 12 milhões de runas, tá? Nós precisamos de 34 milhões. Vamos ver. Vamos subir aqui a força um pouco. 34 milhões. 31, 34. Tá aí. Você consegue colocar aí, pelo menos no mago, 2 nível 99, né? E um level 70 ali na força, beleza? E vocês vão ter aí 30... level 240, tá? Com 33 milhões e 700. 240. Level 240, vocês pegam com 34 milhões de runas. Vamos agora colocar 100 milhões de runas. E vamos ver, né? Aonde a gente chega com 100 milhões de runas. Vambora. Vamos deixar esse aqui já 99, né? Nós temos 50 milhões de runas. Vocês viram que de 34 pra 50 deu um pulo assim, né? Rapidão. Porque conforme você vai upando o seu boneco, vai ficando cada vez mais caro você subir ele mais. Então o jogo vai pedindo mais runas pra você upar. Beleza? Vamos subir um pouco mais de fortitude aqui. Nós temos 69 milhões. Vamos subir um pouco de fé aqui. Ó. 97 milhões. Destreza. A gente finaliza com 100 milhões de runas. Level 329. Tá? Então tá aí. Um... O pacote aí, os pacotes que mais sai, que é 34 milhões e 100 milhões. Um você chega no level 240, né? 241. E o outro 329 aí com 100 milhões de runas. Beleza? Era isso aí que eu queria mostrar pra vocês. Pra tirar a dúvida aí da galerinha aqui. Ah, quantos level subo com sei lá o que e tal? Então tá aí. Tá explicado. Agora vamos aqui pro farm aqui, ó. Que a gente vai farmar por uma hora aí. Eu não vou farmar por uma hora. Eu já vou chegar dando resultado pra vocês. Mas vamos ver quanto é que a gente ganha farmando aqui por uma horinha com as duas melhores espadas. Rapaziada, pra vocês fazerem esse farm, o melhor que vocês têm pra... A melhor espada que vocês têm pra fazer isso é a espada do último boss. Que se chama Espada Sagrada da Relíquia, tá? Mas pra você conseguir essa espada, você precisa ter matado o último boss do jogo. E essa área que nós estamos aqui, você consegue chegar aqui, mano, level 60. Level 50, 60, você consegue chegar nessa área aqui. Você não precisa ter zerado o jogo pra você chegar aqui. E pra você chegar aqui, é só você pesquisar no YouTube. Quest completa do Varré. Quest completa do Varré. A quest termina exatamente nesse lago aqui, tá? E aí é só você subir o mapa que você vai sair até essa fogueira aqui onde eu estou. Então é só pesquisar no YouTube. Quest Varré que você vai chegar até essa área aqui, tá? Não tem erro. Beleza? Se você não zerar o jogo, tá? Ah, não zerei o jogo. Você consegue utilizar a espada do Radan. Espada grande, flagiante, sei lá. Você vai demorar um pouco mais pra fazer o farm, mas funciona do mesmo jeito. O melhor estilo de espada pra você fazer esse farm é a espada que bate em área. Por quê? Porque tem muitos ETzinho cabeçudo aqui. E se você for vir aqui bater um por um, aí já não compensa, mano. Aí você vai demorar aqui muito tempo e não vai rolar. Então é legal você pegar a espada que bate em área. E as espadas que bate em área, as melhores, é a do Radan e a do último boss. Vamos começar com a do Radan, tá? Eu vou também cronometrar aqui pra acompanhar. E aí quando eu terminar o farming, a gente vai ver quantas runas a gente ganhou, né? Em uma run. E depois a gente pode fazer os cálculos aí enquanto a gente vai ter em uma hora. Lembrando também que eu não vou usar pé de galinha. Vou usar apenas o escaravelho dourado. E aumenta a minha quantia de runas, né? Recebida dos inimigos. E algumas porcentagens a mais. Esse escaravelho você pega no começo do jogo lá em Lingrave. Então você consegue pegar tranquilo. Eu poderia usar o pé de galinha, mas eu não vou. Porque o pé de galinha precisa de farm, de penas, sei lá do quê. Então eu vou usar só o escaravelho e começar com a espada do Radan, tá bom? Então eu vou ver quantas runas a gente ganha em 3, 2, 1, soltei. Vambora. Só vim aqui, ó. Já conseguimos aí um pouquinho de runas, tá? Sempre tenta frisar esses bonecos em pé aqui, ó. Porque eles são os mais chatos, mano. Esses que vêm rolando aí, ó. E eles nos matam, né? Acabou minha maninha. Vamos pegar isso aqui. Beleza. Agora vamos pegar esses dois aqui. Ó, pegar esses dois aqui. Venha. Bateu. Bateu. Em exatamente 36 segundos nós conseguimos 122 mil runas. 122 mil runas em 36 segundos. Vamos agora fazer com a espada do último boss. Depois nós vamos pro cálculo em uma hora quanto que a gente ganha, tá? Vamos pro último boss agora. Vamos lá, rapaziada. Espada do último boss em 3, 2, 1, foi. Soltar aqui, ó. Só soltar o poder, ó. Beleza? Você vai varrendo tudo, ó. Vai varrendo tudo, rapaziada. Só vim aqui. Vai soltando. Que vai varrendo, meu povo. Não matou aquele ali? Acho que agora foi. Beleza. Foi. Todos. Em 20 segundos nós conseguimos aí 106 mil runas, tá? Em 20 segundos, 106 mil runas. Beleza? Por que que a gente consegue mais runas com o Radan? Por quê, mano? Eu acredito que é por conta que a gente derrotou algum inimigo que tem um zoinho brilhando, tá? Se você ver algum ETzinho aqui ou qualquer outro inimigo que o zoinho está brilhando, saindo tipo um foguinhozinho do olho, ele dá mais runas. Então, acredito que a gente tinha derrotado algum bicho desse aqui no meio daquela zona toda. Acho que a gente derrotou algum bichinho desse aí com o zoinho brilhando, né? Por isso que a gente ganhou mais runas com essa diferença aí. Uma de 122 mil, né? E a outra 106 mil e 20 segundos. Agora vamos ver quanto que a gente ganha, né? Em uma hora com a espada do Radan e em uma hora com a espada do último boss. Vamos ver. Vamos lá. Obviamente que eu não ia fazer essa conta de cabeça, senão nós viemos até uma inteligência artificial pra fazer a conta pra nós. Com a espada do Radan, rapaziada, em uma hora você vai ter 12 milhões de runas, tá? Então, se você farmar lá dentro do jogo com a espada do Radan, pegando aí exatamente, sei lá, 122 mil runas em 36 segundos, né? Você vai ter aí, em média, 12 milhões de runas por uma hora. Aí, né? Duas horas, 24 milhões e assim vai, tá bom? Então, em uma hora, 12 milhões. Agora vamos ver com a espada do último boss do jogo. E tá aí, rapaziada. Com a espada do último boss do jogo, nós ganhamos 19 milhões de runas em uma hora, tá? Você viu que a diferença, ó? Um é 12 milhões e o outro é 19. Mesmo com a espada do Radan, a gente ganhando mais runas lá dentro do jogo, né? Só que a gente perde bem mais tempo. Então, acaba que no resultado final, o que manda bastante é o nosso tempo, né? Que lá dentro do jogo, a gente pegou 106 mil runas em 20 segundos. Pegamos 16 segundos a menos, né? E pegamos aí 106 mil. Então, no final de uma hora, nós vamos ter 19 milhões de runas e aí vai indo, tá? Aí você vai em duas horas, três horas, vai só subindo isso aí, tá bom? Lembrando novamente, né? Que 34 milhões de runas pelo pacote aqui de runas, vocês pegam em dois minutos aí com a gente na descrição. E 100 milhões vocês pegam aí em quatro minutos, tá? Então, tá aí. Pra quem não quiser, né? Adquirir as runas aí com nós na descrição. Farmando aí dentro do jogo, você consegue uma quantia legal em uma hora utilizando a espada do último boss. E uma quantia razoável, até boa, em uma hora com a espada do Radan. Tamo junto? Aquele abraço, rapaziada. Tamo junto, é nóis. Aquele abraço por trás novamente. Valeu, falou, bora. Tchau, tchau.